Web Rádio Morca, Raul e Pacheco. Vem veneno na grande área do Flamengo aí, vem veneno, quem sabe agora o primeiro do moleque travesso. Romarinho na cobrança, escanteio pelo lado direito, bateu de pé direito mesmo, fechadinho, toque do Cícero. O toque foi do Cleberson pro gol. É do moleque travesso em Guarulhos, é do moleque travesso em Guarulhos, Cleberson, Cleberson, subiu no primeiro poste, tocou no canto direito do goleirão Rafael Pim. Ela morreu no fundo do gol, é gol do Juventus em Guarulhos, é gol do Juventus em cima do Flamengo em Guarulhos. Um para o moleque travesso, zero para o Flamengo, que gol Edson Luiz. Esse escanteio muito bem cobrado, bem cobrado e sempre venenoso pro Romarinho que pegou o Cleberson desmarcado, que só teve o trabalho de cabecear no canto direito de Rafael Pim, que perdeu a senha, agora ele vai ter que usar Rafael Puc. Esse é o Edson Luiz, na hora certa sai o gol, Wagner Herói, cobrança de escanteio. Que cobrança do Romarinho também no primeiro poste, hein? Perfeito, o Romarinho, assim como aconteceu na partida da Copa São Paulo, entre Juventus e Magine, o Romarinho é o melhor jogador da equipe do Juventus aqui contra o Flamengo de Guarulhos. Até então ele estava muito bem marcado, todas as bolas que chegavam nele, ele não conseguia dominar. Rafael ajeita a barreira com um, dois, três, quatro jogadores, fechando o seu poste direito. Vem veneno pro gol do moleque travesso, quem vem, dá toda a pinta de quem vai bater o placa. Ele mesmo partiu, bateu no Capri... Gol! Gol! É do Flamengo de Guarulhos, empatando o jogo! Bateu por cima da barreira! Ela passou no Capriço, morreu no fundo do gol! Placa no Capriço, deixa tudo igual! Um para o Flamengo de Guarulhos, um para o Juventus, Marcelo Santos. Olha, Rauninho, eu não sou comentarista, mas a descrição deste gol é simples. Rafael foi atrasado para defender esta bola. Wagner Herói, o comentário é tudo seu. Foi a mesma impressão que eu tive quando a bola entrou. Porque se o Rafael estivesse um pouco mais centralizado, abaixo dos três paus, ele poderia ter chance de chegar na bola em tempo. Mas só que ele estava muito para o outro canto, pulou atrasado e estava mal posicionado. Contra-ataque do Flamengo, Lucas Biseri pelo lado esquerdo, entrou na grande área, pode cruzar. Retarda um pouco, lance, cruzou na marca penal, chance do Caio, dominou na cara do gol. Bateu o Rafael Viana, espetacular! Não critica o moço, é bigode grosso, Marcelo Santos. Olha, Rauninho, ele se redimiu completamente da falha dele no gol. Fez uma defesa espetacular aqui em Guarulhos. É escanteio a favor do Flamengo. Vem na cobrança, ele abneu. Pavone, Pavone, bastante correria nesse primeiro tempo, né? É, foi um primeiro tempo bom, né? Chances para os dois lados. A gente fez, teve o azar de tomar o gol ali, né? Numa bola parada, mas voltar para o segundo tempo aí o time está bem. Legal, Pavone passando por aqui. Deixa eu pegar aqui o Renato. Renato, Renato, Renato. Renato passou batida aqui, não quis falar. Vou pegar aqui o Romarinho, a cria juventina. O Romarinho passando por aqui. Romarinho, aqui é um campo que você conhece bem, inclusive na Copa São Paulo, marcou dois belos gols. Será que hoje dá para fazer a mesma coisa nesse segundo tempo? Eu vou me empenhar, né? Vou dar o meu melhor e se Deus quiser me dar a oportunidade, eu vou procurar fazer o gol e ajudar os juventus. Legal, esse foi o Romarinho que passou aqui no microfone da Web Rádio Moca. Vou pegar também o goleirão aqui, o Rafael, e vou perguntar para ele sobre a falta, né? Ver se realmente foi ele. Rafael, Rafael, Rafael. Na falta você foi um pouquinho atrasado, mas depois você se redimiu, hein? Não, então é, porque tinha uns caras na frente ali na hora da falta, mas acontece e vamos batalhar para a gente ganhar o jogo no segundo tempo aí. Você lembra que no nosso último encontro aqui nesse mesmo estádio, você foi o melhor em campo. Será que vai ser de novo hoje? Vai comer mais esfirra? Espero que seja um atacante com uns dois gols, uns três gols aí. Está bom demais. Esse é o Rafael, goleirão da equipe do Juventus. Jová, muitas caras novas, né? É, nós temos hoje aí quatro caras novas, né? Não é muito nova, não. Nós temos sete jogadores do que é do Juventus. Só o quadro zagueiro, o volante e esse número sete. E o lateral direito. O resto são nossos, não é? Os jogadores que jogamos a Copa São Paulo, a Paulistinha. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vai chegar mais gente? Está chegando. Lá está aparecendo fila de NPS. Chega um para pegar a aposentadoria, chega outro que se aposentou. É entre e sai que eu nunca vi tanta gente lá. Mas com bastante confiança, né? O trabalho está sendo bem feito nessa segunda fase, vamos dizer assim? Olha, só resta a gente ter confiança. Nós precisamos de vencer. Então não é hora da gente procurar a pinguinha daqui, dar colar. Sempre com espírito positivo, apoiando. Mesmo que seja alguma coisa que não seja o melhor, mas nós temos que apoiar. Dudu Mineiro foi embora mesmo? Então, Dudu Mineiro foi embora, foi embora. Ele saiu, voltou e não tem jeito. O cara saiu, voltou em menos de 48 horas, ele perdeu o gás, né? A vontade por aquele time. Não vai defender o time, ele já está com a cabeça em outro lugar. Vou tentar pegar o Moriz aqui, que vem vindo por aqui, perguntar e pegar o Osni, né? Quem que vocês preferem, Osni ou o Moriz? Vocês escolhem. Moriz. Moriz. Então vamos esperar aqui a chegada deles aqui. Está esperando o Ferreirão, que está reclamando demais ali, ó. O Ferreirão está chamando a rapaziada naquele famoso na chincha, né? Ele está dando bronca na rapaziada, hein? E reclamando também com o pessoal do Flamengo ali. Deixa eu pegar aqui, Moriz. Uma chegadinha aqui, por favor. Vou pegar uma palavra aqui sua. Na segunda-feira nós conversávamos com o seu pai, ele disse que isso é um meio avançado. Um meio avançado. Hoje você entrou fora da sua origem? Ah, ele colocou ali para o lado esquerdo, se for o processo do jogo, né? Mas o que o Ferreira pediu, a gente vai fazer aí o melhor possível. Legal, obrigado, Moriz. Deixa eu aproveitar aqui o Ferreira. Ferreira, uma palavrinha aqui com a gente, por favor. Luiz Carlos Ferreira, treinador do Juventus. Ferreira, invencibilidade, pelo menos isso. A equipe não está perdendo, mas o empate fora de casa, algo normal, né? Ô, juiz, parabéns. Ferreira, parabenizando o juiz. Empate fora de casa é normal, né, Ferreira? Nós não podemos perder, porque essa semana, nós temos a semana toda para treinar, e nós devemos trazer três ou quatro jogadores. Então, aí o time vai ficar melhor. Por enquanto, ainda nós estamos naquela fase de pegar uma peça aqui, pegar uma peça ali e tocando. Legal, a expectativa de um bom jogo, então, no sábado, às quatro da tarde, em Rio Preto, na próxima semana? Bem melhor. Bem melhor a equipe. Vai estar bem melhor, logicamente, em São José do Rio Preto. Eu te fiz uma pergunta na quarta-feira passada e deu certo. Aí você disse para mim, eu vou buscar os três pontos em Bordão. Ferreira, o Juventus vai buscar os três pontos em Rio Preto? O Juventus, com os jogadores que vão chegar, logicamente que vai ganhar mais força. Sim, é lógico. O nosso objetivo agora é buscarmos os três pontos, entendeu? Para buscar os três pontos. Legal, Ferreira. Obrigado, viu? Um abraço para você aí. E o Carnaval, rapaziada, está de folga ou tem treino na segunda e na terça? Está de folga. Volta na quarta? Não. Vamos treinar amanhã. Amanhã tem treino? Vai puxar a orelha da rapaziada amanhã, então? Amanhã não. Desculpa, segunda de manhã. Legal, então, Ferreira. Um abraço. Deixa eu pegar aqui o Rafael. Rafael, eu falei contigo, eu falei contigo no intervalo e não é que deu certo, rapaz? Hein? Não é que deu certo? O Ferreira está bravo ali, hein? Você está ganhando novamente um kit da Esfirra Juventus. Ó, vou fazer aqui a jogada e você pega. Faz a defesa aí, ó. Não pegou. Não fez a defesa, mas está valendo, hein, Rafael. Rafael, parabéns a você aí. Mais uma vez eleito o melhor em campo na Web Rádio Moca. Não é muito legal, né, quando o goleiro é eleito o melhor, né? O Fernando Henrique costuma dizer isso. Não é legal a gente ser eleito o melhor porque quer dizer que não deu certo, né? É, quer dizer que o time não deu uma encaixada, mas o time deles também é um time bom, um time que está bem colocado. Mas é continuar trabalhando, um trabalho novo com o Ferreira aí. Vamos continuar trabalhando, tem a semana cheia agora pra gente ir bem lá pra Rio Preto. Você já sabe como é que faz pra saborear a Esfirra Juventus, né? Já sei, já sei, já. Ganhei uma vez lá e vou lá pegar de novo. Valeu, obrigado, hein? Obrigado ao Rafael, que foi eleito o melhor em campo na Web Rádio Moca. Deixa eu pegar aqui o Pavone, capitão da equipe. Pavone, perder fora de casa seria ruim. O empate é menos mal, né? Com certeza. A gente sabe que a pontuação nossa na tabela não é boa, né? E a gente tem que somar pontos. Então foi importante esse ponto. A gente está quatro jogos sem perder. Isso aí também é importante dar uma base pra equipe. E a gente espera aí começar a conseguir agora os três pontos aí fora de casa agora contra a América lá. Estava muito quente aí dentro do campo? Não, hoje nem tanto. Estava tranquilo. Estava mais ameno o clima, né? Deu pra jogar legal. Estava bom. Legal, então. E o carnaval não tem folga, né? Não, não tem nada. Segunda-feira já tem que estar aí trabalhando de novo pra sábado jogar lá. É treino em dois períodos? Dois períodos. A maioria é dois períodos. Só um dia ou outro que é uma folga à tarde, assim, pra dar uma descansada. Mas a maioria é dois períodos. Você mora na concentração? Moro, moro. O jogador que mora na concentração, quando tem folga, o que que faz? Ah, a gente sai, né? Vai no shopping, dá uma volta, cinema, dá um... Tem várias opções, né? Vai na esfirraria do Juventus, comer uma esfirra. Fica ali por ali pelo bairro mesmo, ali por perto, ali só pra dar uma relaxada, né? Qual que é o melhor shopping? Shopping da Moca, né? O mais perto. Dá pra ir a pé, né? Dá, nem tanto também, né? Legal, um abraço, Pavone. Boa sorte aí na sequência do campeonato, viu? E obrigado por essa moral que você sempre dá pra gente aí. Você é um cara que é sempre simpático quando a gente chama aqui no Alambrado, sabe a nossa dificuldade. A gente já conversou fora do ar. E aí você é um dos caras que sempre atende a gente. Brigadão, viu? Obrigado a vocês aí. Um abraço à torcida juventina aí. Vamos lá. Pra Rincão, pra Rincão. Turma de Rincão lá que tá acompanhando aí na rádio aí. Um abraço a todos aí. Um beijo. Até já. Esse é Lucas Pavone, lateral esquerdo e capitão juventino.